Olá! Você está ligado com Rosinha Vida Saudável? É com muito carinho, muito amor, que hoje eu vou mostrar para você como eu cuido as minhas bebezinhas, as minhas rosas do deserto, após 15 dias de nascimento. Então, venha comigo! Mas antes não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal se você ainda não for inscrito. Se você for inscrito, muito bom e muitíssimo obrigada! Fico muito feliz, tá? Vamos lá! Olha como estão lindas minhas bebezinhas, né? Aqui são as minhas criancinhas, tenho que cuidar como se fosse um bebezinho. Essas sementinhas, na realidade, que agora já é um pezinho de rosa, se Deus quiser, daqui a uns dias vão dar bastante rosas, já tem 15 dias de nascimento. O que acontece? Nós devemos ter bastante cuidado quando a nossa rosa do deserto está em fase de crescimento, está bebezinha, como essa daqui. Quando elas estão, após 15 dias, às vezes até antes, prematuras, elas começam a virar, porque as folhinhas começam a pesar e elas começam a ter pouco substrato aqui. Aí, eu venho aqui, ó, com muita delicadeza, uma colherzinha pequenininha, aí vou arrumando ela, olha aí, olha como ela ficou agora. Então, ela precisava de um suportezinho para poder ficar firme, olha aí, coisinha mais linda. Não são todas que acontecem isso, mas todas as que acontecem, a gente tem que colocar o areia grossa ou substrato. Olha aí. Então, é muito fácil. Nessa fase, elas aqui estão com dois pares de folhas. Um, dois. Então, são duas horas apenas que eu coloco elas para pegar sol. No caso, estas já são três horas, porque elas são mais velhas, já tem quase um mês. Mas temos que fazer dessa mesma forma, colocando areia para poder ela não cair, né? Porque se isso acontecer, corremos o risco de perder o nosso pezinho de rosa do deserto. Temos que ter bastante cuidado nos primeiros dias de vida delas, para poder nós termos, obtermos sucesso. Então, tudo que a gente tem, tem que ser cuidado com o amor. Principalmente quando é algo vivo, como essas rosas do deserto. Tem vida. A vida tem que ser preservada com muito amor, muito carinho. E elas precisam do nosso cuidado, do nosso amor. O que é o amor para elas? É ser cuidadas, se sentir amadas. Elas estando cuidadas, você não corre o risco de perdê-las. Então, é aquela história. Quem usa ela o que tem, não pode reclamar do que perde, né? Então, vamos cuidar. Se nós temos, então, e queremos, vamos preservar. Dar amor e carinho para elas. Aí eu venho aqui, o meu borrifadorzinho, ó. Delicadamente, com muito carinho. E borrifo todas as que foram colocadas, areia ou substrato, o que você quiser. Esse é o cuidado que devemos ter nos primeiros dias de vida das nossas rosas do deserto. Para nós obtermos um grande sucesso. Olha como estão lindas. Com apenas 15 dias. Essas daqui são as negras. E as vermelhas da ponta negra. Muito bonitas. E foi um grande sucesso. Aqui delas também, olha aí. Plantei aqui no baldinho. Plantei aqui nesse potinho. Olha que coisa mais linda. É isso aí, meu anjo. Chegamos ao final de mais um vídeo. Quero agradecer imensamente a Deus. E agradecer a você. Você que faz parte da minha família. Então, curta, compartilhe. Se inscreva em nosso canal. Vou ficar muito feliz. Então, um grande abraço. Um beijo no coração. E fique com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.